Música Aqui a mesa a gente consegue controlar os movimentos dela, né? A gente coloca, leva ela até uma posição em que o paciente fica em frente ao aparelho, em frente ao feixe. E pra cada paciente tem sua altura? Tem sua altura, cada paciente vai ter a localização certinha. Se for um cerebral, ela vai estar um pouco mais alta, a mesa mais retraída, porque a cabeça do paciente fica lá naquela ponta, né? A cabeça tem que ficar lá. Sim. Não pode ser ao contrário. Em alguns casos específicos, quando tem que tratar, por exemplo, a perna, é mais fácil deitar ele com a cabeça pra cá e as pernas pra lá. A gente facilita, né? A gente deixa o paciente com a cabeça pra cá. Mas o padrão é que todos os outros casos são feitos com a cabeça pra lá. Que também é até por uma questão de estatística, né? Quase 99% dos casos que a gente trata é tudo da cintura pra cima, né? Então... A radiação sai ali, na máquina? Sai ali. Eu já vou mostrar por onde sai. Então esse aparelho gira e o ponto central, o imaginário dele, que a gente não enxerga esse ponto, ele não é algo físico, né? Ele é um ponto que tá naquela altura ali. A gente usa lasers na sala pra indicar aonde que fica o centro dele. Se eu vou apagar a luz, ó. Se você... O centro dele é essa parte dourada, hein? Você tá vendo? Tem um laser aqui, né? Sim. Aqui ele indica o centro de giro do aparelho. Então tem em todas as saídas, tem um laser lá, outro laser ali, outro laser lá em cima. Então ali ele vai indicar o centro de giro dele. Então mais ou menos aqui, ó. E tem que ser bem centralizado. Exatamente. Como é um ponto que a gente não enxerga, não é um ponto físico, a gente precisa de lasers pra fazer a gente... Então o laser que fica na parede e ali em cima no teto, que vai dar centralização correta do aparelho. Isso. Aí a gente localiza o paciente através do laser pra que ele fique exatamente naquele centro, né? No centro de giro do equipamento. Agora e aquela numeração toda ali, doutor? Ali no painel do aparelho. O que quer dizer? São todos os parâmetros mecânicos que a gente usa pra fazer o tratamento. Ali tem alguns parâmetros que a gente pode ver. Colimador Y, colimador X, o colimador e o guentro. E o guentro é esse braço, essa peça grande que gira. Então se eu mudar aqui a angulação dele, você pode ver que vai mudar a marcação ali. Ai que interessante, muda toda a numeração. Isso. Então é o parâmetro mecânico, né? Se o paciente precisa que a incidência do feixe seja 45 graus, por exemplo, eu venho aqui e coloco ele em 45 graus. Doutor, falando em números, aqui em cima também, aqui nessa parte do aparelho, é cheio de números em volta, pelo que eu percebi. Exato. Né? Então tem números. E o que quer dizer esses números? Claro que deve dizer alguma coisa, né? Exato. É mais ou menos a mesma coisa, né? Só que no caso aqui, eu parei o aparelho naquela posição, agora eu giro ele aqui. Então ele vai girar o ângulo do colimador. Então, de acordo com cada caso, é mais interessante que o aparelho esteja com esse giro de colimador para fazer com que eu proteja melhor um órgão. Em alguns casos, é mais interessante que o colimador esteja com ângulo de zero, em outros casos é mais interessante que esteja no ângulo de 90 graus, ou até um ângulo quebrado entre esses valores aí. Se você observar bem essa parte interna aqui, a gente pode ver várias lâminas, né? Essa... Fica dentro. É, aquelas... São vários... Várias lâminazinhas. Parece um filtro. Isso. Aquela parte ali são várias lâminas que colimam, que protegem regiões que não precisam receber tratamento, né? O feixe que sai de dentro do aparelho, ele é um campo quadrado ou retangular. Como a gente sabe que nenhum tumor, nenhuma doença é um formato quadrado ou retangular, a gente precisa de uma colimação adicional. Essa colimação adicional depende do formato de cada paciente. Uma próstata, por exemplo, numa incidência anterior, que é da... Como se você vê o paciente de frente, ele vai ter um formato. E para cada paciente muda também esse formato. Alguns casos podem ser mais alargados na parte de cima, na parte... Quando vai ver uma visão na lateral também, a parte mais próxima ao abdome é mais posteriorizado. Então, depende de cada inclinação, de cada ângulo de incidência, eu preciso ter um formato adequado com essas lâminas. Essas lâminas fazem isso, a gente modifica a posição delas e, de acordo com cada caso, essas lâminas, elas protegem melhor o órgão se ela estiver em um determinado ângulo. Se ela estiver em 90 graus, por exemplo, talvez eu não consiga proteger adequadamente um certo órgão. Aí eu preciso girar o colimador e fazer com que o caminho dela não bloqueie o tumor e bloqueie somente o órgão sadio. Porque na aplicação da próstata, como você falou, doutor, então tem, fica de barriguinha para cima e é sinalizado, é feito um sinal. E na lateral, que eu observei também, né, do pacientinho, tem uma aplicação também, como se fosse um X ou uma cruz ali e não sei o que, se é tinta ou algo colorido que deixa bem marcadinho. E essas marcas vão do começo ao fim do tratamento. Isso, a gente faz sempre em cada paciente três marcações. Uma anterior, duas em cada lateral. Lateral, exato. E ele, esses três pontos, faz a gente ter certeza de onde colocar o exato, onde tem que centralizar esse paciente. Vamos imaginar que tivesse um ponto só, só aquele que fica na parte anterior. Eu posso posicionar o paciente naquele ponto e ele está girado. E que mesmo assim eu ainda conseguiria colocar lá, naquele ponto. Ou ele poderia estar mais baixo ou mais alto. Se eu coloco a mesa mais alto do que deveria, ele vai estar centralizado naquele ponto de acordo com aquele laser, mas na lateral ele não vai estar certo. Então, eu preciso ter os três pontos para ele ficar em X, Y e Z, exatamente na posição correta. Agora, não é só esse aparelho grande aqui. Aliás, tem mais um atrás, que é aquele que é... Esse aqui é acoplado àquele. Exato. E é uma sala especial também, toda chumbada? A gente não utiliza chumbo nessa sala. O único motivo é financeiro, porque o chumbo, ele blinda... Ele tem uma eficiência maior em relação à blindagem, por ele ser um material muito denso. Mas, ele blinda mais ou menos 10 vezes a mais do que o concreto, só que o custo dele também é cerca de 10 vezes a mais. Então, a gente consegue fazer uma parede, mesmo que ela seja bastante grossa, em concreto, com um custo 10 vezes menor do que se fosse fazer uma blindagem equivalente. Obviamente, muito mais fina que ela seria, mas ia ser equivalente em termos de blindagem, porém 10 vezes mais caro. E com o mesmo resultado. Então, em nenhum lugar no mundo usa chumbo. É muito raro, assim, só em necessidade em que a sala já existia, não tem como aumentar a parede. Aí é utilizado metais, chumbo, até outros metais, para se conseguir atingir a blindagem que seria o correto. Agora, quando o paciente está deitadinho aqui, né, o paciente está deitado aqui, tem, eu não sei se é os auxiliares, é enfermeiros, são técnicos? São técnicos, técnicos em radioterapia. Técnicos em rádio, eles vêm aqui, ajeitam bem o paciente. Só que, nós temos isso aqui, que é, tem que colocar, eu não sei se é o pé ou o que é. Encaixa os pés. Encaixa os pés. E a pessoa não pode se movimentar de jeito nenhum, ela tem que ficar estática. Sim, durante o tratamento, como é um tratamento bem focalizado, qualquer movimentação, além do ir esperado, ele pode fazer com que a região que está sendo tratada saia fora da onde está tendo feixe. Ou ir até, num caso pior, você tira a parte que tem que ser tratada da região onde está tendo feixe, você coloca um órgão sadio naquele ponto. Então, tem tanto a perda de um tratamento adequado, como o dano numa célula sadia, num órgão sadio. E aqui, doutor, esses botõezinhos, e aqui é tipo uma sanfona. Exato. É sanfonado por quê? Porque é aonde que abaixa e levanta? A parte toda da mecânica dela fica toda guardada aqui dentro, e a forma que encontraram para ela não ficar aparente, né, foi colocar um tecido sanfonado, para quando você abaixar ele não amassa, não vai ficar desajeitado, né. E os botões são os mesmos que tem aqui nesse pendente. Eu tenho algumas funções amenas ali, mas servem para a mesma coisa. Agora, os técnicos de rádio, eles vão colocar o paciente aqui, preparar ele para começar a rádio. Eles ficam junto com o paciente aqui, ou eles se retiram e acompanham o paciente de outra sala? Sempre eles ajudam no posicionamento, e depois, quando vai começar o tratamento, a equipe toda sai. O motivo disso é que, mesmo o tratamento sendo bem localizado, ainda existe uma radiação de fuga, que a gente fala, que é em torno de 1% do feixe que é dado no ponto central, na região tratada, que fica nas proximidades durante o feixe ligado. Então, se o técnico fica aqui durante o tratamento, a cada tratamento que ele faz, ele receberia 1% daquele tratamento. Então, essa radiação, ao mesmo tempo que ela pode ser, que ela é benéfica para esse paciente que precisa de um tratamento, ele é maléfico a quem trabalha. Está junto, que está acompanhando. Exato. Então, o paciente fica sozinho. Ele fica sozinho. E a gente acompanha ele por câmeras, tem câmeras de vídeo, uma câmera ali e uma câmera atrás, além do sistema de áudio, que tem as duas vias. A gente consegue falar com ele. Qualquer anormalidade, então se comunicam. Isso. Quando a gente vê que o paciente está começando a ficar um pouco agitado, a gente fala com ele, pede para ele ficar calmo, já vamos acabar o tratamento. E sempre dá certo. Sempre a gente consegue que ele se acalme e espere a gente acabar. Certo. Doutor, a radioterapia é um tratamento evasivo, não evasivo? Ele é não invasivo. Como você vê o aparelho aqui, ele emite a radiação de forma externa. Como você vê, o aparelho gira em volta, ele fica paradinho como se ele fosse agora mesmo. Ele emite a radiação, você nem vê a radiação, não sente nada e o paciente depois sai e não sentiu nada. Muitas vezes eles podem pensar até que não houve nenhum tratamento, mas aconteceu. E não há contato nenhum do aparelho com esse paciente, somente os acessórios mesmo, a mesa e tal, mas a radiação é toda feita externamente. É bem diferente a quimioterapia, a quimio já é invasiva, né? Exato, é injetado ou via oral também, que pode ser. E mexe com o organismo todo, né? É, exatamente, é o sistema inteiro, enquanto que na radioterapia é localizado. E quanto tempo mais ou menos um paciente, vamos falar assim de vocês homens, a próstata, quanto tempo um homem pode ficar aqui aplicando rádio na próstata? Entre o paciente entrar na sala e sair é cerca de 10 minutos. Rápido assim? Sim, mas o tratamento mesmo, ele dura cerca de 2 minutos. Então, 8 minutos que a gente gasta aqui é para receber o paciente, ele expor aquela região que tem que ser tratada, né? Abaixar a calça, deixar aquela parte sem nenhum anteparo e os técnicos fazerem a localização de forma correta. Então, a gente gasta bastante tempo em localização para que o paciente fique na posição exata e só no finalzinho a gente trata ele. Então, um tratamento de qualidade exige isso. A preparação correta dura muito mais do que o tratamento em si. Nossa, só que bacana. Doutor, eu estava comentando, nós estávamos lá fora comentando a respeito do céu. Aqui vocês colocaram muitas estrelinhas, né? E eu te perguntei por que as estrelinhas. Gente, olha só, tudo bem, é uma sala, graças a Deus que nós temos isso ainda para que os pacientes possam fazer um tratamento legal, adequado, para que vocês tenham qualidade de vida depois. Passa por um período de tratamento, né doutor, mas depois volta tudo normal, né? Se Deus quiser, aí com certeza a maioria. E eu achei muito bonitinho esse céu estrelado. Faltou a lua. É, faltou a lua. Eu tinha ideia, talvez essas lâmpadas maiores ali, a gente pode pensar em colocar um adesivinho e fazer a lua assim. Uma ideia excelente. Gente, mas eu achei bárbaro. Parabéns pela criatividade. Eu acho que enquanto o paciente está aqui deitadinho, né? Depois ele entra aqui e vê tudo isso, é algo mais para ele estar pensando, olha para as estrelas, né? Exatamente. A gente pensou em não só colocar um equipamento altamente moderno, com tecnologia de última geração, em dar o tratamento mais preciso possível, mas também pensar no lado humano, né? Verdade. Não adianta a gente fazer um tratamento de última geração e não dar calor humano para esse paciente também, né? Verdade. Vocês estão observando aí as estrelas e também o laser que está no teto e também pega no aparelho e lá na parede, ó, Denis, também você pode mostrar que agora no escuro, né? Nós apagamos as luzes, então aparece bem, que é onde que o doutor falou que precisa disso, porque a olho não tem como, né doutor? Então, o laser é para centralizar mesmo o aparelho no paciente. Exatamente. A gente usa ele para todos os casos, né? Tanto faz um caso cerebral, uma próstata, um tórax em geral, a gente sempre vai usar ele que é o nosso guia, né? O nosso guia inicial. Lógico que a gente está falando disso, de colocar essa localização usando o laser, a gente está localizando a pele, né? A pele a gente sabe que não é algo muito firme, muito fixo, então depois que a gente faz essa localização, a gente ainda consegue fazer uma imagem tipo raio-x, que é feita na hora aqui no aparelho, alguns segundos antes dele começar a tratar e aí a gente enxerga dentro, a gente passa a enxergar dentro. Então, a gente se baseia inicialmente pela pele, pelas marcações e depois a gente faz essa localização com uma radiografia e ali se o paciente tiver um milímetro fora, a gente consegue saber, a gente corrige a posição dele, a mesa vai automaticamente mudar o paciente para que ele fique no ponto correto. Doutor, tem molde também? Alguma coisa assim? Ah, o molde dos pés, eu acho que as pernas que é feito, né? Do paciente? Sim, então a gente usa... E por que é feito isso? A gente consegue fazer hoje a localização, a imobilização de várias partes, né? Se um paciente tem que tratar a região cerebral, a gente vai usar máscaras, que tem no nosso armário, eles são várias máscaras. Aquelas máscaras aqui atrás, né? Parece uma redinha. É, parece uma rede, é um plástico que ele fica mole, né? A gente consegue moldar ele quando ele está mais ou menos 80 graus. É uma temperatura que não chega a queimar o paciente, uma temperatura suportável, que chega a ser agradável. E a gente molda o paciente. Depois que a máscara esfria, ela fica dura e a gente usa esse tipo de máscara para imobilizar ele, para fazer um tratamento de cabeça e pescoço, cerebral, enfim, toda essa região até o início do tórax, a gente pode usar ela. Quando tem que tratar a região abdominal, tem outro tipo de acessório que deixa o paciente com os braços para cima, podemos imobilizar as pernas também. Então, no caso de uma próstata ou região pélvica em geral, a gente usa moldes para as pernas e pés. Então, na verdade, precisa molde para tudo, então, na terapia, no caso. Sim, é uma forma de garantir e também de mobilizar, deixar o paciente bem quietinho. Exatamente, porque é um tratamento muito preciso, né? A gente está falando em precisão de um milímetro. Se o paciente não estiver no ponto correto, não tiver algo que molde ele, que deixe ele fixo naquele ponto, ele pode se mexer e esse um milímetro pode acabar virando um centímetro ou dois centímetros fora da região que tem que ser tratada. Vamos lá para a sala de execução, então, onde o técnico faz o tratamento? Isso, vamos lá.